Cada vez que eu te vejo, não sei se é melhor ou pior pra mim O tempo vai passando, mas tem certas histórias que nunca tem fim Você foi importante em minha vida, eu dou tempo ao tempo pra te esquecer Te amigando que às vezes tenho medo de querer voltar pra você Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar você Cada vez que eu te vejo, não sei se é melhor ou pior pra mim O tempo vai passando, mas tem certas histórias que nunca tem fim Você pensa que ainda me domina, mas essa história já acabou O futuro é o que importa agora, você é passado e o passado passou Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou sofrer mais por amar você Amanhã será outro dia, eu não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou mais te procurar Sem você minha vida é vazia, não vou mais te procurar